Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Maria, rezemos a vida de Monsenhor François de Montmorency Laval, terceiro terço. Primeira dezena, a devoção do Monsenhor de Laval à Santíssima Virgem Maria. A relação filial com a Santíssima Virgem Maria acompanhou o Monsenhor de Laval durante toda a sua vida. A sua origem está nos exemplos de piedade de seus pais, mas foi solidificada nos anos em que viveu no Colégio La Fleche, dirigido pelos jesuítas. Sob a sua direção, ele progrediu rapidamente na vida de piedade e nas virtudes, que depressa mereceu ser admitido na Congregação da Santíssima Virgem. Todas as dificuldades surgidas em torno da sua nomeação como vigário apostólico para a Nova França, finalmente foram vencidas e a sua sagração episcopal foi realizada na Capela da Virgem, na Abadia de Saint-Germain-des-Prés, pela imposição das mãos do anúncio apostólico no dia 8 de dezembro de 1658, exatamente dois séculos antes das aparições de Nossa Senhora em Lourdes. Já durante o seu ministério na Nova França, o Monsenhor François de Laval conheceu um curto período de paz, que estabeleceu uma união perfeita com as autoridades civis. Contribuiu para isto a enfermidade do Monsieur de Mezzi em 1655. Apesar das lutas contra o bispo, foi o próprio Monsenhor de Laval quem o assistiu na sua última hora. Desta forma, ele morreu reconciliado com o bispo e com o clero. Igualmente, contribuiu bastante para esta paz a presença do Monsieur de Tracy. Este perlado erigiu canonicamente a paróquia de Quebec em 1664 e a consagrou em 1666. Quando ele edificou a sua catedral, escolheu para ela a invocação da Imaculada Conceição da Virgem Maria, pela qual ele tinha uma especial devoção. É extraordinário, como na vida de alguns santos há uma relação estreita com a Santíssima Virgem. E este caminho especial de santificação parece estar escondido na palavra de Jesus. Apontando com a mão para os seus discípulos acrescentou. Aí estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esta palavra deve ser lida à luz da palavra de Jesus no fim do Apocalipse. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Senhor usa a imagem da primeira e da última letra do alfabeto grego para mostrar que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o Senhor da história. Nesta frase que aparece no Evangelho de São Mateus, Jesus parece esconder a sua mãe. Contudo, ele a nomeia no princípio e no final desta frase. E no seu centro está a preciosa afirmação. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, aqueles que motivados pelo desejo sincero de realizar a vontade do Pai à imitação de Maria Santíssima, que é para nós um excelente exemplo de vida, a olham no princípio e no final de todas as suas obras, para que elas sejam conformes à vontade do Pai que está nos céus. No seu grande exemplo de vida, Monsenhor Laval foi um pré-anúncio da palavra do Papa São João Paulo II. Ida à Escola de Maria para aprender-nos melhor a amar Jesus Cristo. Por intercessão de São François de Laval, peçamos a graça de uma autêntica devoção à Santíssima Virgem Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ô Pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como o abro do Cristo, o Senhor é convosco. Amém. Ó Maria, concebida, sem pecado, rogai por nós, recorremos a vós. Ó Mãe Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Perdoai-nos todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Segunda dezena, devoções diversas e cultura. A partir de 1666, o perlado do Quebec se esforçou por estabelecer em todo o Canadá um certo número de devoções que ainda hoje existem e que constituem a nossa força espiritual. A Imaculada Conceição, São José, a Sagrada Família, o Santo Escapulário, a Boa Santa Ana, cujo santuário majestoso atrai milhões de peregrinos ainda hoje. Dom Laval disse em 1681, nada contribuiu mais para o progresso da Nova França do que a devoção à Boa Santa Ana. A sua ligação ao Santíssimo Sacramento foi notável. Um dia, na cidade de Quebec, eclodiu um incêndio na parte baixa da cidade. Cheio de confiança, Monsenhor de Laval desceu ao local do desastre com o Santíssimo Sacramento. As chamas se apagaram diante de Jesus sacramentado. A baixa da cidade foi salva. Em 1668, a 9 de outubro, fundou em Quebec seu seminário menor, denominado Menino Jesus. Oito jovens canadianos que se destinavam ao Estado Eclesiástico e seis, o Rhum, que se propunham a se francesar, foram os seus primeiros alunos. Alojados e treinados no seminário menor, eles seguiram seus cursos no Colégio Jesuíta. Na mesma época, o Bispo Laval fundou uma pequena escola profissional dedicada a São Joaquim, onde as crianças aprendiam a ler e a contar. Por estas linhas podemos ver como o Monsenhor de Laval se preocupou com o bem das suas ovelhas, a começar pelas crianças. A nível intelectual, fundou uma pequena escola profissional dedicada a São Joaquim para o acolhimento das vocações. Há que preparar o terreno a partir do seminário menor dedicado ao Menino Jesus. Por sua própria experiência de vida, o nosso Santo sabe bem como são importantes para as crianças e para os adolescentes terem bons professores e bons formadores. A nível espiritual, divulgou várias devoções que foram bem proveitosas para o crescimento espiritual de todos. Mas o mais importante na nossa vida é Jesus sacramentado. Podemos perguntar-nos como é que Jesus presente na Hóstia Santa correspondeu tão prontamente à confiança do seu servo fiel apagando as chamas da baixa da cidade de Quebec e salvando os bens materiais e a população daquela área? Este milagre eucarístico é uma confirmação da palavra de Jesus. quem come a minha carne e bebe o meu sangue fica em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai assim também o que me come viverá por mim. É graças à comunhão com Jesus presente na Eucaristia que Monsenhor François de Laval tinha a certeza absoluta que o Senhor realmente presente iria socorrer onde os homens não podiam fazer grande coisa. Como São Paulo o Pai da Igreja Canadiana podia dizer já não sou eu que vivo é Cristo que vive em mim. Por intercessão de São François de Laval peçamos a graça de sermos almas eucarísticas que seguem o Seu exemplo. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pó nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso dentre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rugai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rugai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rugai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rugai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita Mãe de Deus rugai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita Mãe de Deus de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rugai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rugai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém. Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém. Ó Maria concedida sem pecado rugai por nós que recorremos a vós ó Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu principalmente as que mais precisarem. Terceira dezena a nomeação do Monsenhar de Laval como primeiro Bispo de Quebec em 1662 Luís XIV assegurou a Monsenhar de Laval a sua nomeação como o futuro Bispo de Quebec que logo depois solicitou ao Papa mas devido a tensões políticas entre Paris e Roma e certas condições do rei de França este assunto ficou parado até 1669 quando o rei desistiu das suas exigências o caso deu um grande avanço em 1670 mas o Bispo de Laval viu-se incapaz de pagar os altos custos para estabelecer a sua diocese sem fortuna pessoal pediu para Roma que as bulas lhe fossem enviadas diretamente sem custos sem qualquer resposta em 1671 partiu para França determinado 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 a nunca mais voltar ao Canadá a menos que a diocese fosse erigida Roma finalmente concordou em cortar os custos no entanto as bulas só foram expedidas a 4 de outubro de 1674 o Bispo Laval fez o juramento de lealdade ao rei e partiu para o Canadá no final de maio de 1675 o Bispo François de Laval desembarcou em Quebec no início de setembro de 1675 após uma ausência de 4 anos como Bispo titular tomou posse de sua catedral renovou várias das suas ordenanças contribuiu e confirmou a ereção oficial da paróquia de Quebec e formou um capítulo provisório sem poder erigi-lo canonicamente ele retirou os seus cónegos do seminário e renovou o ato de união com as missões estrangeiras na primavera de 1676 ele começou a visitar a Diocese de Quebec como o seu primeiro Bispo é impressionante como cada acontecimento da vida deste grande santo é obtido depois de uma grande luta para serem vencidos todos os obstáculos por aqui podemos ver como os homens se opõem à vontade de Deus e tornam as vidas mais difíceis enquanto ele quer conduzir-nos pelo caminho mais fácil e mais simples por estes acontecimentos podemos ver a omnipotência divina agir através da sua providência Deus permite o mal porque deste mesmo mal ele acaba por fazer resultar um bem maior é exatamente isto que o Senhor nos diz através do profeta Isaías os meus pensamentos não são os vossos nem os vossos caminhos são os meus diz o Senhor quanto os céus estão elevados acima da terra tanto se acham elevados os meus caminhos acima dos vossos e os meus pensamentos ultrapassam os vossos assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam mais para lá sem ter enregado e fecundado a terra e feito germinar dando o grão para semear e o pão para comer o mesmo sucede com a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito sem ter executado a minha vontade e cumprindo a sua missão logo que Monsenhar de Laval desembarcou em Quebec no início de setembro de 1675 após uma ausência de quatro anos o bispo titular imediatamente pôs a render o talento que recebeu realmente como o divino mestre ele não foi bispo titular para ser servido mas para servir e dar a sua vida pelo povo por intercessão de São François de Laval peçamos ao Senhor a graça de nunca sermos por causa do nosso orgulho teimosia e exigência uma cruz para os outros e de lhes complicarmos a vida enquanto podemos simplificar Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso a cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus ouvei por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai-nos pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai-nos pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai-nos pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai-nos pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai-nos pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai-nos pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai-nos pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça do vosso o Senhor rogai-nos vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai-nos pecadores agora e na hora da nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre amém ó Maria concebida sem pecado rogai-nos nós recorremos a vós oh meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno lebai as almas para o céu principalmente as que mais precisarem quarta dezena diversas lutas na edificação da igreja canadiana Monsenhar François de Laval como vigário apostólico chega a Quebec a 16 de junho de 1659 a partir dos primeiros tempos do seu ministério conheceu grandes lutas e dificuldades a diversos níveis primeiro da parte do governador e de muitos colonos houve uma recusa de reconhecimento da sua autoridade até mesmo as ordens religiosas hesitaram em obedecer-lhe segundo por causa do ardor dos seus 36 anos e do seu zelo faltou-lhe o tato e a diplomacia quanto ao corte de certos privilégios honoríficos que algumas autoridades civis tinham dentro da igreja isto trouxe-lhe bastantes conflitos terceiro o conflito mais penoso e que durou mais tempo cerca de mais de 20 anos foi o comércio do conhaque isto valeu-lhe a oposição dos comerciantes e veio alimentar as tensões já existentes quarto nas relações igreja e estado o rei luís catorze veio agravar as tensões a partir de 1665 pois põe limite às intervenções da igreja colonial nos assuntos civis e põe o clero dependente do estado quinto em 1666 Monsenhar de Laval cria o seminário de Quebec e estabelece o dízimo no Canadá isto agravou as suas relações com os colonos entre 1664 e 1668 Monsenhar de Laval conheceu um período de paz onde houve unidade entre igreja e estado sexto em 10 de outubro de 1668 arrebenta a segunda grande luta contra o comércio do conhaque o centro deste problema estava o facto de venderem aos índios bebidas fortes ao fornecerem-lhes caixas de garrafas para levarem para as suas aldeias neste combate contra as autoridades civis e contra aqueles que promoviam este comércio de bebidas alcoólicas o Monsenhar de Laval viu a sua autoridade posta em questão por todos os lados em 1679 Luís XIV põe fim à questão o comércio do conhaque é livre nos estabelecimentos franceses mas está proibido de ser levado às aldeias nativas sétimo as paróquias erigidas deviam prover ao sustento dos seus párocos como os colonos recusaram esta medida o seminário é que acabou por suprir esta necessidade oitavo no ano 1681 foi o começo de uma nova aprovação as dificuldades entre o bispo e os recolhem as relações do Monsenhar de Laval com as diversas comunidades religiosas da sua diocese à exceção dos recolhem e por um tempo com os sulpicianos sempre foram excelentes impregnadas de estima e respeito mútuo em todos estes confrontos a caridade e a humildade do Monsenhar de Laval não deram nenhum espaço no seu coração ao rancor nem ao ressentimento nem à mesquinhez o perdão e a reconciliação foram sempre a máxima de sua vida por intercessão de São François de Laval peçamos ao Senhor a graça de sermos misericordiosos de termos sempre um coração que perdoa para que possamos ser perdoados Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso novo venha a nós do vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pó nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres entre as mulheres e bendita o fruto do vosso dentro Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso dentro Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso dentro Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso dentro Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso dentro Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso dentro Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso dentro Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso dentro Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso dentro Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso dentro Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó Maria concedida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós ó meu Jesus perdoai-nos levai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu principalmente as que mais precisarem quinta dezena a última etapa da sua vida ao regressar da sua visita pastoral em 1681 o exausto perlado adoeceu gravemente no espaço de 15 dias estávamos apenas esperando pela sua morte ele em breve faria 60 anos mas a sua saúde estava piorando ele convenceu-se de que um bispo mais jovem e mais forte faria melhor serviço do que ele e que deveria apresentar sua renúncia ao rei no outono desse ano partiu para a França aceitada a resignação Monsenhar François de Laval concordou em permanecer bispo de Quebec até à consagração do seu sucessor o Monsenhar Labé de Saint-Valier a quem escolheu com o maior cuidado enquanto este esperava pela sagração episcopal e pela bula da sua nomeação visitou o Canadá em 1685 e quando regressou em Paris em 1687 teve vários atritos com o velho bispo por causa do seminário do Quebec foi o primeiro golpe que sofreu este bispo resignatário ao prover o desmoronamento da sua obra pelo seu futuro sucessor o Monsenhar Abé Saint-Valier foi sagrado bispo a 25 de janeiro de 1688 o bispo de Laval tornou-se o velho bispo com o apoio do novo bispo e com a promessa de não lhe causar nenhum constrangimento o bispo de Laval obteve autorização para retornar a Quebec ele voltou lá no dia 3 de junho e o bispo de Saint-Valier no dia 31 de julho a volta do antigo bispo foi uma alegria para o clare e para o povo e para as autorizações autoridades civis e mesmo para aqueles que se opunham a ele por causa do comércio do conhaque e da implantação do dízimo era reconhecido por todos pelo grande progresso que houve graças ao seu trabalho sacrificado e à sua dedicação sem medida ele voltou a morar no seminário o perlado não pensava mais nada senão na oração e na mortificação limitando as suas intervenções externas a atos de caridade muito discretos distribuiu tudo o que tinha nada pedindo que não fosse pelos seus pobres aos quais reservou até a melhor parte de suas refeições quando ele não tinha mais nada ele sabia que sua morte estava próxima completamente aposentado interessava-se apenas pelo seu querido seminário ao qual continuava sendo pródigo nos seus conselhos e pelos seminaristas cujo progresso acompanhava de perto gostando de conversar com eles durante o recreio quanta dor o seu seminário lhe iria causar nos últimos anos o bispo de Saint-Vallier em 1692 reduziu o seminário a uma simples casa de formação para os futuros sacerdotes mas ouvir a notícia da reforma do seu seminário curvou-se sempre aos caminhos da providência esquecendo-se de si mesmo para consolar os seus sacerdotes e a convidá-los à submissão ferido nas profundezas da alma pregava a reconciliação e a paz nunca a sua virtude foi tão heroica para qualquer intervenção e para evitar qualquer oposição ao seu sucessor o velho bispo deixou o seminário e foi residir para a paróquia de São Joaquim as feridas causadas pela reforma do seminário ainda não estavam cicatrizadas quando uma nova calamidade se abateu sobre esta instituição a 15 de novembro de 1701 um incêndio consumiu o seminário a capela e o presbitério em poucas horas foi uma provação muito dolorosa para o bispo Laval muito velho ele veria seu seminário de pé novamente eles reconstruíram com ardor tudo foi logo restaurado excepto a capela porém mal foi visto o fim da obra quando novamente a 1 de outubro de 1705 quase todo o seminário foi destruído por um novo incêndio sua grandeza disse o irmão Ussar não perdeu um só momento a sua paz a sua alegria nem a sua tranquilidade porque esses acidentes não eram assuntos capazes de atacar a sua paciência as suas virtudes que estavam bem acima de tudo isto na semana santa de 1708 ele contraiu uma queimadura pelo frio no calcanhar que piorou e logo o deixou no extremo de sua vida morreu no dia 6 de maio às sete e meia da manhã e seu corpo foi exposto na catedral imediatamente após a sua morte o povo canonizou por assim dizer escreve o intendente Jacques Rodou tendo seu corpo a mesma veneração que têm pelos corpos dos santos vindo as multidões de todos os lados enquanto o seu corpo estava exposto no seu leito de morte e na igreja tocavam-no com os seus rosários também cortaram pedaços de sua roupa e guardavam-nos em caixas de prata considerando-os como relíquias o funeral foi celebrado no dia 9 de maio e Monsieur de Glendelet fez a oração fúnebre em seguida o primeiro bispo de Quebec foi enterrado na catedral Monsenhor François de Montmorency Laval foi marcado desde a sua adolescência até à morte por duras provas e contrariedades que ele sempre soube ultrapassar agarrado a Jesus crucificado podemos resumir toda a sua vida a uma só frase do Divino Mestre que ele tão heroicamente imitou meu Pai se é possível que passe de mim este cálice todavia não se faça como eu quero mas como tu queres por intercessão de São François de Laval peçamos ao Senhor a graça de sempre fazermos a sua vontade até à hora da nossa morte Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça do vosso Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre Amém Amém Ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recuemos a vós Ó Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu principalmente as que mais precisaram As últimas três Ave Marias rezemos em honra de Nossa Senhora Rainha de todos os santos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém pelo triunfo dos sagrados corações de Jesus e de Maria no mundo Salve Rainha Mãe de Misericórdia vida de sura e esperança nossa salva a vós bradamos os degradados filhos de Eva a vós suspiramos Mãe de chorão de neste vale lágrimas em apoio da vogada nossa os vossos olhos misericordiosos a nós ouvei e depois destes ter nos mostrais Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oração a São Miguel São Miguel Arcanjo protegei-nos neste combate cobrindo-nos com o vosso escudo contra os embustos e ciladas do demónio subjulgue o Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pelo divino poder precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas assim seja Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso o Pai o Filho o Espírito Santo Amém